é mais uma graça da deus aí ó ó bicho a bocona da bicha matou nada matou aqui ó até aqui ó e aí e aí e aí e aí Abaçar a cola ai Mostra a linda sacola lá Minha calda de anca Dá uma olhada no resultado ai Poucos minutos de faixamento ai O flacão pega Duas trairinhas até grande Isso aqui É uma forma de arrumar Alimento aqui Na roça Não é pesca predatória Isso aqui é pesca de subsistência Um tiquinho de peixe desse aqui Não vai acabar Não vai exterminar os peixes nunca Isso aqui Deixa seu like quem gostou ai E se inscreve no canal